No dia 1º de outubro será comemorado o dia do idoso. Por esse motivo, o JS Notícias procurou saber se existe algum trabalho direcionado a essas pessoas consideradas da terceira idade e descobriu que existe sim. É o Programa Municipal de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa que tem o objetivo de oferecer amparo, qualidade de vida, assegurar a participação do idoso na comunidade, defender sua dignidade, bem-estar e garantir o direito à vida. O projeto é da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro o paciente chega, ele é atendido, se ele tem dúvidas, como se encontra esse paciente, ele vai ser realizado, vai ser atendido pelo clínico, é realizado os exames e se houver necessidade, esse paciente é transferido para a geriatra. Se não, ele continua aqui, marcando as consultas de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, dependendo de cada paciente. Além desse serviço citados pela coordenadora do programa, o paciente, em alguns casos, também é direcionado para um psicólogo. Nós temos também um apoio aqui da psicóloga e da nossa assistente social. Todo paciente, de primeira vez, ele passa pela assistente social. Ali ela vai ver qual a necessidade desse paciente, se realmente ela precisa de um apoio psicológico, qual a necessidade do paciente. Então, aí ele é encaminhado devidamente também a outros setores do NAPES. A equipe do programa atende das 7 às 17h30, aqui na sede do NAPES, localizada no centro de Linhares. E é importante lembrar que todos os serviços oferecidos pelo programa de atenção à saúde da pessoa idosa são gratuitos. Para se ter uma ideia, 200 pacientes são atendidos por mês. Em média, 200 pacientes por mês. São de 8, 7, 8, até 9 pacientes. Cada médico atende duas vezes por semana. E tínhamos uma lista de espera que hoje não existe mais. Nós conseguimos acabar com essa lista, encaixando os pacientes. Eram no início do ano, eram cerca de umas 250 pessoas aguardando, mas hoje já está tudo ok. É, só que existem alguns critérios para participar do programa. Existem critérios. De 60 a 79 anos, eles precisam tomar mais de 5, fazer uso de mais de 5 medicamentos, 5 ou mais patologias. A partir dos 60 também, é feita a guia de referência e contra-referência na unidade de saúde. E ao chegar aqui, é uma agendada a consulta. Nós temos também pacientes com Alzheimer e Parkinson, que são inclusos já no programa, independente da guia de referência e contra-referência. Nós temos a nossa geriatra, que é a doutora Camila, que ela é especialista também nessa área. Então, ela atende, inclusive, esses pacientes. Mas a coordenadora garantiu que o processo é simples para o idoso começar a ser acompanhado pelo programa. Primeiro, ir na unidade de saúde, conversar com o clínico que irá atendê-los, ou, havendo necessidade, o clínico vai fazer o encaminhamento, que é a guia de referência e contra-referência. Chegando aqui, é só marcar.